Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Você sabia que não é fácil ser cristão e que há uma grande diferença entre a pessoa falar que a carne é fraca e ela ter um caráter fraco? Se você quer saber mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. Mas antes, inscreva-se em nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe o link deste vídeo nas redes sociais e não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube. Preste muita atenção, existem pessoas que usam as mesmas desculpas para poder arrumarem um pretexto para viver numa vida errada, para viver dentro de uma carnalidade, para viver alimentando seus prazeres carnais e usufruindo deles. Muitos dizem que a carne é fraca. Pegando o versículo da Bíblia, onde Jesus fala a respeito disso, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Realmente, a carne é fraca. A carne de todo ser humano é fraca. Os mesmos desejos que um ser humano tem, o outro tem. Todos os seres humanos estão sujeitos a terem desejos, só que uns conseguem vencer o seu desejo, porque sabe que a sua vontade carnal só vai querer fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. E por esta pessoa ser uma pessoa de Deus, ela não vai ceder às suas vontades. Ela não vai deixar-se guiada pelos seus prazeres. Ela vai fazer cumprir o que Jesus Jesus disse que o espírito está pronto. A pessoa que ela é guiada pelo espírito de Deus, a pessoa que coloca na cabeça dela que o que ela tem que fazer é para agradar a Deus, então ela não cede aos desejos carnais. E muito menos ela usa essa desculpa falando que a carne é fraca. Existe uma grande diferença. Todas as pessoas estão sujeitos às fraquezas carnais, mas a diferença é que uns, mesmo com essas fraquezas, não cedem aos desejos e outros acabam cedendo, mostrando que o seu caráter diante de Deus é que é fraco, porque eu não preciso tentar me justificar diante de Deus usando minhas fraquezas, porque Deus sabe que a minha carne é fraca, mas eu não posso querer me justificar cedendo aos meus desejos e falando para Deus, Senhor, mas eu pequei porque a carne é fraca. Isso é fraqueza de caráter. Então existe a fraqueza carnal e existe o caráter fraco. E usar a fraqueza da carne para usar, para justificar um erro diante de Deus não é fraqueza da carne, é fraqueza de caráter, porque não é fácil ser cristão, porque para ser cristão, para ser de Deus nessa vida, todos nós temos que pagar um preço. E aí é que está o problema, nem todo mundo quer pagar esse preço. Mateus capítulo 7 versículo 13 diz o seguinte, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você sabe que existem pessoas que simplesmente usam a seguinte expressão, agora eu sou evangélico. Como se se tornar um evangélico fosse fazer dela um cidadão do reino de Deus. Nós vemos muitos famosos fazerem isso, tentar externar uma mudança, começando pelo seu jargão, ah não, agora eu sou um evangélico. E não é assim. Evangélico, qualquer um pode ser evangélico. Difícil é a pessoa ser de Deus. Quantos evangélicos, quantos líderes estão envolvidos aí em coisas erradas, são de Deus? Não, porque aquele que é de Deus, como já falamos aqui em um vídeo, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então aquele que é de Deus, ele está em alerta, porque aquilo que não agrada a Deus, ele sabe muito bem. E o que que ele faz? Ele aborrece aquilo, ele não pratica, porque dentro dele existe um temor. Então ele não se envolve em coisas erradas. É muito fácil falar que foi para uma igreja, é muito fácil falar que se batizou no Rio Jordão, que se batizou nas águas. Isso não é tudo. Simplesmente o batismo para o sepultamento da velha criatura é um símbolo de que a sua vontade ou todos os seus pecados, tudo que você cometeu, foram remidos, foram cancelados. E ali você está tendo a oportunidade de uma nova vida. Agora não quer dizer que o batismo nas águas por si só fará um milagre, aí vai depender da sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E muitos não querem, preferem sim ficar um tempo longe de algum vício ou de alguma prostituição ou de alguma coisa usando o rótulo de evangélico. Daqui a pouco volta a praticar as mesmas coisas, porque essas pessoas não querem passar pela porta estreita. Elas querem a porta larga. Porque, meu amigo, não é fácil ser cristão. Jesus deixou bem claro. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. No versículo 14 ele diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Esses poucos são os que sacrificam suas vontades, abrem mão do seu eu, do seu ego, e se colocam à disposição de Deus e procuram se adaptar à vontade de Deus. Eles não querem que Deus se encaixe ao jeito deles. São eles que se encaixam ao jeito de Deus. Aí está a diferença do cristão para o evangélico. Aí está a diferença da pessoa que é de Deus para a pessoa que se diz evangélica. Muitos evangélicos querem que Deus venha se adaptar ao jeito deles. Só que não é assim. O soberano aqui não somos nós. O soberano é Deus. Deus, ele não precisa de nós. Deus não precisa de salvação, porque ele é a salvação. Deus não precisa do Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo. Deus não precisa se converter, porque ele é a conversão. Deus não precisa ir para o céu, porque ele já vive no céu. Então ele não precisa de nós, porque ele sem nós, ele continua sendo Deus. Agora, nós, sem Deus, não somos nada. Somos infelizes. Por isso, poucos são aqueles que realmente querem sacrificar o seu eu, a sua vontade, para viver dentro da vontade de Deus, para se adaptar à vontade de Cristo. Não se adaptar a uma doutrina, mas se adaptar a vontade de Cristo. Porque existem doutrinas que mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam. Por isso, repito, não é fácil ser cristão. Porque se fosse fácil, todo mundo queria aceitar Cristo. Ninguém queria viver uma vida errada. Todo mundo queria aceitar Jesus e viver dentro da vontade dele. Mas nem todos querem. Porque sabem que vão ter que abrir mão de muitas coisas. E muitos não estão dispostos. Por isso, o caminho que eles escolhem, o da porta larga, é esse caminho quem vai conduzi-los para a perdição. Agora, aqueles que querem a Cristo, aqueles que querem uma vida eterna, eles seguem o conselho de Jesus. Entrai pela porta estreita. No versículo 15 diz o seguinte. Olha como que é difícil. O cristão legítimo, a pessoa que quer levar Deus a sério, além dela abrir mão das suas vontades carnais, ela sacrificar o seu will para poder agradar a Deus, ela não deixa ser levado pelos amigos ou parceiros que tentam empurrá-la para a porta larga. Pelo contrário, ela deixa essas pessoas irem sozinhas. Ela prefere ficar na porta estreita, porque ela sabe que toda vida tem um fim. E aquele que é de Deus tem essa consciência que no fim da vida, ela quer se encontrar com Deus. Ela não quer ter uma surpresa e se ver no fogo do inferno. Só que além disso, da pessoa ficar atenta a isso, ela também tem que ficar atenta aos falsos profetas. A maneira que é ensinada a palavra de Deus. Existem muitos líderes que apenas pregam aquilo que convém para as pessoas. Eles só pregam aquilo que agrada as pessoas. Por quê? Ele quer manter as pessoas na sua igreja. Porque ele quer a oferta dela, ele quer o dízimo dela. Muitos não tratam as pessoas como almas, mas sim como produto, como negócio. Uma pessoa a menos é uma oferta a menos e certamente isso vai desfalcar na receita. Então pregam aquilo que é agradável aos ouvidos de todos. Então esses são os falsos profetas. Porque se você ver como eram os profetas na Bíblia, como foram os discípulos e como foi também o apóstolo Paulo, foram homens que pregaram a verdade, a exemplo do próprio Senhor Jesus. Pregaram a verdade. Não precisaram passar a mão na cabeça de ninguém. Mostraram a verdade. Se a pessoa iria fazer ou não, o problema era delas. Mas a verdade foi dita. Então, o cristão que é de Deus, ele tem que avaliar até o que ele ouve. Ele tem que avaliar até certas pregações para ver se essas pregações têm base bíblica. Porque se você não ficar atento para isso, então você vai ser iludido pelos falsos profetas. Então nós temos que ficar com os olhos e com os ouvidos bem atentos. Porque nós não queremos ser guiados para a porta larga. Porque no fim da vida, ou o ser humano vai ter uma alegria ou ele vai ter uma surpresa. Alegria para aqueles que vão viver uma vida reta com Deus nesse mundo e alcançar a coroa da vitória. Agora, surpresa para aqueles que se dizem evangélicos. Achando que esse título os levará ao céu, mas serão surpreendidos. E suas obras carnais os lançarão no inferno. Então pense nisso. Essa palavra do dia é para abrir os nossos olhos. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, meu irmão. Deixe o seu like nesse vídeo. Vamos compartilhar os nossos vídeos. Vamos salvar o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo.